Bem amigos, hoje é 29 de junho, já tá dando adeus, chegando julho, meus amigos, nós não vimos muito frio né gente, tá incrível né, tá meio quentinho o mês de junho, não é como antigamente, fazia um frio danado, não é verdade, e nós estamos aqui né, mostrando vocês a casa da mãe, santuário nacional, aqui os católicos sempre tá aqui visitando né, deixa a sua casa, seu lar, seu aconchego, pra vir aqui agradecer a minha querida, pelo bem da vida, é bom demais dar conta. Então, também aqui, além de vocês virem aqui visitar a mãezinha querida, no santuário nacional, assistiu a missa, tem várias coisas pra fazer aqui em Aparecida, amados, é, vem aqui em Aparecida também, para fazer um belo dos passeios né, passeio de mundinho, de trenzinho lá na cidade do Romeiro, andar de pedalinho, andar de barco no Rio Paraíba, passear na feira né, tem várias coisinhas aqui gostosas, pra gente né, curtir bastante, né, curtir bastante restaurante, Aparecida, hotéis, pra se hospedar, muito bom demais, e também quero dizer pra vocês, que, que, Aparecida, a Rainha Padre Brasil, sempre, está esperando você aqui, é, é, é uma, felicidade, quando você chega aqui né, Hoje tá devagar, tá assim gente, ó, tá tranquilo, parece dia de semana, nesse sábado, parece dia de semana, muito poucos visitantes chegando aqui nesse horário, né, tá sossegado a entrada, né, muitas famílias vêm de carro no passeio, né, deixa de pegar a excursão, vêm de carro no passeio, já tá chegando as férias. Mas, né, nas férias, aqui a parecida fica lotada a semana inteira, né, amados? A gente tá olhando o passeio, a gente tá passando caminhão lá, mas tá, tá devagarzinho mesmo a chegada, né, de visitante hoje, o penúltimo dia, o último dia, né, do mês, o último sábado do mês, quer dizer, né, amados? Que nós estamos aqui mostrando pra vocês, o último sábado do mês, é, a gente tá aqui mostrando pra vocês como que tá a chegada, né, é, como que tá o povo chegando, né, é, pra visitar a casa da mãe parecida, beleza? Você vê alguns ônibus aí no sentido São Paulo, é pra garagem, né, é, ônibus que o pessoal veio pra hospedar em hotéis, beleza? Beleza? Isto é lindo demais, isto é bom demais da conta, a gente poder, tá sempre aqui, mostrando pra vocês como que tá a parecida, né, beleza? A gente manda vídeo pra aqueles que não conhecem, e pra aqueles que conhecem, mata a saudade, então, vem aqui, mata a saudade aqui na casa da mãe, casa mais inquirida, nossa senhora parecida, é, é uma felicidade a gente poder estar mandando vídeo pra vocês aí, e a gente espera esse vídeo, pedindo a benção mais inquirida, nossa senhora parecida, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau galera, fui, fique com Deus amado, tchau, fui! Tchau, tchau!